O governo alertou nesta segunda-feira para a necessidade de conter o aumento dos casos de AIDS na população entre 15 e 24 anos, após a alta de aproximadamente 11% nos últimos oito anos. O crescimento dos casos entre os jovens foi divulgado no Boletim Epidemiológico sobre AIDS 2014. O levantamento aponta que 734 mil brasileiros têm o vírus. Do total, 589 mil foram diagnosticados e 145 mil ainda não sabem que vivem com HIV. A nova campanha do Ministério da Saúde é voltada para prevenção e tratamento e tem como público-alvo os jovens. Usando a gíria Partiu Teste, a campanha também vai ter material direcionado para os gays e os travestis.